Pode chegar que a festa vai é começar agora Precisamos de você nesse cordão O primeiro tempo da vals Toda e só, você sorris já O primeiro tempo da vals Eu sou só, mas eu te conheço Pessoa e Paris que bat la mesura Paris que mesure notre émoire E Paris que bat la mesura Me murmure, me murmure, me tuba Eu sou só, mas eu te conheço Que quando, como e donde Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdendo a minha vida Eu sou só, mas eu te conheço Quizás, quizás, quizás A liga parte do lado para frente, o lado está no lado. Right foot back, left foot forward. It's a mighty shade. Step, step, together, step, step, together, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, 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 slow, quick, quick, slow, all together. Quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Step, step, close Step, step, close